Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com uma novidade para vocês, são 3 cores para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Mart deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, PAYPAL ou até BTC. Link na descrição. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Oh, nós estamos todos mortos. Não, ele não está morto. Um outro, um outro. Deixem-se. Deixem-se que roubam nades, Jake. Me manda, me manda, Jake. Força um pouco de respeito ao meu nome, Black Eagle. O que é isso? é só pedi a segunda, pede a segunda meu, 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 o fundo é meu sai com a caralho, entrou já nossa, vai, vai, acaba com o é diferente, não é igual acho que eles vão entrar meio rápido pode ter entrado liga, pode ter entrado liga já C4 só que eles têm A da luz, vão jogar agora vou ter que flechar para ti, Rona não fizeram nada no B, provavelmente está mal deixei morreu o MAME, duas escadas banca agora, banca agora escuro vem com o pai, mano, vem com o pai, mano, não vai nossa, puta que pariu abaixo agora, não embaixo o cara está entregando o round, velho o cara está entregando os rounds, velho PSM, é amanhã, vamos amassar os caras no camp de novo, hein vamos, vamos, hoje os caras passam vergonha MSC é meu eterno freguês, né, mano, o MSC nunca vai ganhar de mim, velho isso que eu acho engraçado, o cara nunca vai ganhar de mim na vida, velho o cara nunca vai ganhar de mim, velho e trixa, vida dele eita, porra tá ligado? ah, olha o bolo como que o bolo faz isso? como que o bolo faz isso? como que o bolo faz isso? caralho, o cara atira de open dano, velho o cara é um gênio, mano tem paciência foda, velho dois esquinas varanda de cara acima twenties vc velho vc vil eles podem ser vc par pul 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 Um curto, um curto Rapito, muito amor à Polônia, curva meus amigos, muito amor, muito obrigado Pagou hein, Rapito pagou Pagou Pagou, 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 pagou Muito obrigado Pasha Eu vou ajudar o Gregor com esse dinheiro Acho que ele tem uma donação aqui Então esse cara aqui É um grande fã dos títulos brasileiros Desde que começamos em 2015 Esse cara aqui galera, ajudou muito a gente Estou esperando Aaaaah, WD9 Já trai spray Sim, não, isso foi gol, esse spray Olá, meio Meio ganhou Olha a hata, olha a hata É, de porque que a gente não gosta Tipo, o pessoal não gosta que a gente ande pelado na rua E não gosta do que? Que a gente ande pelado na rua Hum, e qual é a razão? É porque eles acham que a gente quer ter filho com eles Se você vê Se você vê Ô, 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 ô lindinho Se eu entro na sua casa E de repente eu estou pelado Você não vai achar que eu quero ter um filho com você? Hummm Entendeu? Não Não, acho que eu não ia achar isso não Ué Filho comigo, eu nem tenho como ter filho Não, é porque ele está falando O ter filho pra, entendeu? Pra simbolizar o ato, né? De ter filho Mas às vezes a pessoa não pode ter filho Mas, entendi Entendeu? Você está falando transar no caso É, mas tem aí, aí, aí O Theo, a Helena, o Lucas Noia, a Catarina Bem, agora tem criança chorando aqui na live, lindinho Ah, foi mal, foi mal Mas, é, transar é uma palavra certa Eu, na verdade, não lembro muito o que eu falei Mas eu acho que eu falei Que, antigamente, estava muito frio Certo Aí as pessoas tinham que usar roupa Sim Porque senão ia morrer de frio Isso Só que aí quem andava peladão ficou Caramba, eu tenho que usar roupa Aí ninguém começava a tirar Todo mundo começou a usar roupa Isso Aí depois Passou um tempo Todo mundo só usava roupa Isso E aí as pessoas começaram a desacostumar De olhar o órgão genital do outro Isso E só olhava quando tinha que tirar a roupa Pra fazer filho Aí começaram a relacionar O tirar a roupa com o ato de fazer filho Aí se hoje você andar pelado na rua Os caras vão ficar assustados Porque ninguém quer ter filho com você assim Assim Aí ele não fica assustado Mano, presente, Liminha Presente, velho O Liminha vai fazer o beat Tá Vou tentar Tá Deixa eu aumentar o Liminha aqui, peraí Vai Aquela música lá Vai, tava bom Dá pra rimar Então vai, vai Então vai Salve galera Tô aqui com o Liminha Tô aqui com o Liminha Tô fazendo uma narração Tô com o Liminha Tô com o Liminha Tô com o Liminha Tô com o Liminha Então, mas tá Vai, então vai Salve galera Tamo aqui Tô fazendo Numa programação O jogo tá rolando, a gente tá tentando descer, a gente tá treinando muito na Europa, mas tá jogando mal, aí o Linha tá transmitindo o campeonato, tem que ir, ah, eu esqueci que tinha que ir, vai, vai de novo. Tá, vou começar de novo, hein. Tem uma responsabilidade essa do instrutor que vai comigo, porque se ele fizer merda e o paraquedas não abrir, que nem o meteoro que matou os dinossauros, eu posso matar a humanidade, né? Ah, vai bater forte. Não vai? Vai, vai, vai. Mas eles viram o mar, não viram não? Não viram, velho, vai bater forte, velho. Se o paraquedas não abrir, vai dar, velho, vai dar um prejuízo ali, velho, viu? Vai chacoalhar bonito. Vem, vc não vira. Vem, vc não vira. Vem, vc não vira. Vc não vira. Obrigado por assistir.